E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, mais conhecida aqui como Aninha, e vim aqui hoje para contar para vocês a história por trás dessa mansão. Sim, é uma mansão. Por fora, vocês já notaram que aparenta ser grande, mas só estando lá dentro para ter noção da imensidão dessa casa. Eu não imaginei que ia ser tão grande assim, tipo, a primeira entrada eu não imaginei que fosse tão grande, sabe? Ela, na verdade, tem três andares sobre a história dela. Essa casa foi construída há uns 30 anos atrás por um homem chamado Rubens, mais conhecido como Rubão. Ele era funcionário do Banco do Brasil, e eu estou falando de acordo com o que a vizinha da frente, que mora ali há mais de 40 anos, nos contou. Eu não me recordo do nome dela agora, mas ela fala com muita propriedade porque ela mora ali há mais de 40 anos. Voltando ali, ele construiu há 30 anos atrás, disse que era um homem bem comunicativo e tal. O motivo dela ter sido abandonada é dívidas. Sim, ele começou a fazer vários empréstimos, como diz ela, era um cara que gostava de festa, ostentar, mulheres e tal, e acabou que ficou endividado. E diz ela que o sumiço dele foi misterioso, porque ninguém viu por onde ele saiu, ninguém sabe dele, simplesmente, de uma noite para o dia, ele não estava mais ali e abandonou com tudo dentro. Eu também quero explicar para vocês o quão difícil é gravar esse tipo de conteúdo. Nessa casa, a gente foi por três vezes, e somente na terceira conseguimos gravar o interior dela. A primeira, ela estava com um muro bem alto, um mato alto e toda lacrada. Na segunda vez que nós fomos, tinha moradores de rua, eles estavam bebendo, fumando, a gente via eles da sacada lá em cima. Então, achamos perigoso, né, porque não se sabe qual o estado emocional e psicológico de pessoas assim, né, a gente pode entrar e, enfim, haver alguma confusão. E na terceira vez, fomos, né, com muito medo, vocês vão notar que nós estamos tensos nesse vídeo, como, né, já tínhamos avistado na outra vez moradores lá, né, e usuários. Pelo relato da senhora da frente, é um local de muita bagunça. Diz ela que já chamou várias vezes a polícia, já reuniu a vizinhança ali várias vezes para entrar em contato com a prefeitura para tomar alguma providência. A mansão fica, tipo, localizada bem na esquina e de frente com o Lago das Tartarugas, né, que tem ali. E é um local de muita visitação e ela já falou que várias vezes já chamou a polícia e eles se despeçam, depois eles voltam e fazem barulho, música, gritaria e vão lá só para cometer atos ilícitos de tudo que vocês pensarem. Enfim, na terceira vez, chegamos lá e vimos que não tinha nenhum barulho, nenhuma fala, nada, então resolvemos entrar com muita atenção, como vocês vão ver no vídeo. O que é isso? É isso aí? Uhum O que é isso? O que? E aí E aí e aí E aí E aí E aí e não imagina que ia ser tão grande assim é tipo primeira entrada eu não imaginei que fosse tão grande sabe a gente sabe tem que tomar cuidado com e os moradores hoje casa E aí 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 Deu cá. A gente estava em silêncio que a gente está desconfiado que pode ter gente aqui, porque na última vez a gente não conseguiu nem gravar dentro de tanta gente que estava dentro da casa, mas vamos dar uma averiguada primeiro para deponar os detalhes, tá? Mas o cara deu uma reforçada para ela não... Para lacrar, né? É, só que não adiantou. Eles conseguiram alimentar. Enorme. Aqui na área... Um jardim, né? Um jardim, né? Onde, cara? Será que foi deixado para os móveis? Acho que não, porque não tem nem vestígio de móveis para daqui. É. Pelo que a senhora... Para descer lá, não é? Pelo que a senhora contou, foi deixado sem ele. Ele fugiu com tudo. Tem um porão. Que sinistro. Aqui na garagem está lá. Gente, aqui é a parte da garagem churrasqueira, ó. Área de lazer. Vamos subir? Não. Ali não. Ai, me deixa aqui. Vamos subir primeiro. Vamos averiguar se tem. Vamos averiguar se tem. A gente entrou ali na garagem, na área de festas e tinha uma bancada. Não imaginávamos que era uma escada, um porão. Não sei se era uma garagem ou algum local, um esconderijo que ele fez, uma garagem subterrânea, um cômodo. Não sei. Não sei. Mas atrás de um balcão feito de alvenaria, assim, né, tinha uma escada. Lá era muito escuro. E o Rafael falou, vamos descer. Eu, não. Você tá louco. É muito escuro. Vamos depois. Vamos continuar, né, na casa. Ele de teimoso foi. Ele foi, meio que olhou, viu que era um breu muito escuro. Ele pegou a lanterna e colocou lá. Ele, Ana, tem uma cama. Depois olhou o regalado, tem gente ali. Porque ele botou a lanterna no rosto da pessoa. A pessoa estava deitada, com coberta. Quando ele botou a lanterna no rosto, ele só foi notar que era uma pessoa, porque o Rafael não enxerga muito bem, né, sem óculos. Quando ele foi só notar que era uma pessoa, porque ela meio que se mexeu. Deve ter sentido o clarão da lanterna no rosto e se mexeu. Aí foi onde o Rafael, tem mesmo, tem mesmo. Aí a gente ficou muito tenso. A gente correu lá pra frente da casa e começou a explorar com muita tensão, esperando que a pessoa fosse vir atrás de nós. porém, essa pessoa estava num estado, assim, deplorável. Ela estava completamente fora de si. Deve ter bebido, usado, e com certeza ela não conseguia nem abrir os olhos. Enfim, o Rafael não quis, né, pela segunda vez, botar a lanterna no rosto. A gente só se dispersou. Mas foi um vídeo muito tenso, que a todo tempo parecia que algo, né, de ruim ia acontecer, ou alguém ia esperar. E a gente fez bem rápido. Prometemos voltar lá, novamente, pra gravar pra vocês. Fiquem com o vídeo, espero que gostem. Não esqueça de se inscrever e deixar o like, e bora pra essa exploração muito louca. Beijão no coração de vocês, fiquem com Deus. Um abraço… Ouvira em utulina! O que é que... Quando no documentation... ...OME TOIBE O QUE SE VEGAL? É. ...POGEM, O SE. Eu acho que você tem um tom inteiro aqui. É. Eu vejo, ó. Tem esse... Bom galera, só para vocês entenderem, que pena que eu não levei a câmera junto, mas eu vi que tinha um colchão, aí eu falei, tem câmera, e onde eu estava clareando com a lanterna, era uma pessoa dormindo assim, e a pessoa não acordou dele. Tem que ficar ligado se esse cara acorda doidão. É mais seguro, né? Pergunta aí. Aqui tinha outra lareira, ó. Aquela outra vez que a gente veio aqui, tinha gente aqui, né? Não, não, vai sim. Espera, espera. Olha, uma dispensa. Entendi aí. A visão aqui é bonita, né? Muito obrigado. Rapaziada, isso dá bem de frente com o lago aqui das tartarugas, tá ligado? Rapaziada, esse vídeo está bem intenso mesmo, que agora que eu vi que tem um cara no porão, eu dou o cabelo que esse cara acorda e sei lá, vem para cima. Então a gente tem que gravar aqui rápido para gravar por fora. Vamos ver. Oito. Vai subir? Oito. Que alto. O dia que a gente veio. O dia que a gente veio, estava cheio de gente aqui, ó. Mas bebendo, usando essas outras coisas. E é o que eu falo, rapaziada. Olha só os sinais que eles fazem aqui. Então aqui já atrai muita coisa negativa. Quer ver se a gente aí? Até o carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é coisa de... Gás. Gás, né? Uhum. Rapaziada, outra vez, desculpa aí por a gente não tá conversando muito. Foi. Que leve. Traque, traque. Porque realmente agora, depois do segundo a gente tem que tá ligado, porque o cara pode já ter se levantado. Só tem coisa ruim nessa parede de caixão, né? Eu tô muito ruim aqui. Vamos descer bem devagar, né? Aí eu tenho que pegar outro tapa, uma arma de choque. Vamos pra uma arma de choque. Esperei. Esperei. Parece que é mão de criança. Gente, não conseguimos gravar com detalhes. Porque, como vocês viram, é bem perigoso. Tem gente aqui. Quero mais despensas. Banheira. Banheira. Que susto. Agora eu achei que nós tínhamos tomado nada de abiraca. Também achei. Vamos sair daqui? Eu tô muito ruim. Agora eu tenho que tomar bastante cuidado. Galera, esse suor é na casa vizinha. É, sabe? É, sabe? É. Nossa, olha. Não tem fim. É gigante. É uma maçã. É, uma maçã. Tô fazendo festa na piscina ali do lado, galera, por esse som. Sabe que o que eu tô mais cabrendo nesse lugar? Hum. Que eu tô vendo que nas paredes tem muita coisa que eles vivem fora, sai daqui, coisa nada. Então, meio que eles dominaram esse lugar. Então, querendo ou não, a gente tá invadindo. Uhum. Eu sei que eu queria muito provar pra vocês o que eu falei. E aí, é verdade, tem um cara dormindo ali. Eu toquei a lanterna na cara dele. Só que tava dormindo. Eu sou ruim de vista. E eu falei, o que é isso? Mas daqui a pouco eu corri. É uma pessoa que eu tava com a lanterna. Mas eu não tava com o celular, infelizmente, porque eu fui olhar se tinha alguém pra gente descer. E a sorte que a gente não desceu, porque realmente o cara não acordou e já tá baleado. Uhum. Porque a gente lá tava falando alto, né? Uhum. Segurei. Ó, daqui tentaram arrombar, ó. Não conseguiram. Por causa da corrente. Bom, que a gente tá levando sorte, vai. Mas já deu pra vocês terem noção do tamanho da casa aqui por dentro, né, rapaziada? Desculpa. É uma verdadeira mansão, né? A gente não pode tá correndo esse risco. Na verdade, o que a gente fez aqui nem era pra ter feito. É. Muito mato, cara. Tô foda da casa ali mesmo. Olha aí, galera. É uma mansão isso aqui. Vamos fumar as tortas ali, afinal. Olha aí, galera. A gente vai contar no início da história? Aham. Depois do vídeo. Tá soltinho. Nossa, mas matei a minha vontade, viu? Sim. Oi, a casa é uma... Tipo assim, ó. Às vezes quando... Muita gente gritando aí, ó. É, o pessoal é o vizinho brincando na piscina. Mas assim, ó. Às vezes quando eu vi o vídeo dessa casa, a gente falava, ah, mansão. Não é tão mansão. Mas entrando lá... Dá pra perceber a dimensão do lugar, cara. É muito top. E a vista delas, né? A vista linda, né? Mas ali, de novo, novamente. Desculpa aí, pra gente não tá complicativo. Porque realmente tem gente ali. E a gente não sabe o que a gente pode sofrer com uma pessoa. Vai que avança na gente. Faca essas paradas pra louca. Uhum. Não pode correr esse risco. Não sei se vocês notaram, mas lá em cima, onde é de madeira, lá no último lá, tinha... Tu viu que tinha um pedaço de pau bem grande? É pra eles se protegerem? E querendo ou não, olha só. É porque nem pensei. Veio entrando, né? Eu já tenho cara de policial, né? Hum, chegou. É verdade. Quando eu era solteiro, um monte de gente falava que eu era policial. Eu sei. Já se metesse em bastante briga porque os outros achavam que tu era policial. Não, mano. Tá louco. Eu sou louco. Qual é vocês? E daí a Ana com a calça do exército. Pois é. Teu boneco ganhou da Silva escrito federal. O boneco ganhou lá do Ceará escrito federal da Silvinha. E aí? Nós ia pegar, veio pegar o toque e correr atrás de nós. Aham. Mas aí eu já ia puxar a minha arma imaginária, né? Imaginária só. Se não, a marreta e o cemitério. Mas a casa é muito duvida. Tu quer finalizar? Vamos finalizar na tortuguita lá. Nas tortuguitas. Espere aí, então. Galera, a última vez que a gente veio aqui, a gente gravou as tartarugas e muita gente curtiu. Então a gente vai finalizar o vídeo. Ó, mostra onde é que tá a casa. Olha só. Onde a gente tava lá. Ali é a casa. Ainda bem de frente aqui, essa lagoa que é infestada de tartaruga. Nossa, que bonhada. Ó, aqui tá bem rasinha. Pois é. Mas tem muita, muita vai aparecendo. Acho que a gente vai dar comida. Mas eu vou te falar. Ó, aqui ela tá bem na beirada. Olha lá. Tem um monte. Eles tão acasalando. Olha lá, ó. Ai, ai, ai. Se assustaram? Ah, o vento. Agora que eu fui apontar. É engraçado que o cara olha. As cabecinhas vendo tudo, velho. As cabecinhas. Agora o cara, se o cara tá na água e vê uma cabeça dessa, o cara se assusta. Acha que é uma cobra, um galarto. Olha aqui. Bora? Tem um lugar pra gravar? Bora, a gente não pode perder muito tempo aqui. Tem bastante lugar pra gravar hoje, galera. Então, pessoal, antes de... É, vá, faz. Não sabe se quebra, é. Primeiro, é boa tarde pra eles aqui. Será que a gente já falou no canal que a gente pegou ela? Nossa, tá bagunça? A gente pegou ela definitivamente. Já falando pra eles. Ó, rapaziada, a raposinha agora é nossa definitiva. Definitiva. Definitivamente ela é nossa. A gente pegou mesmo. Aê. Agora tem um novo lugar, graças a Deus. Aquela outra minha dona não dava nem aí pra mim. Tá, volta. Vorta. Desculpa, Pri. Foi a Priscila Martelli que mandou pra gente. Desculpa se quebra, porque você viu o meu cuidado, né? Mas, enfim, a gente vai abrir agora. E você tem algum palpite, Rafael? Não. Pri, muito obrigada. A Pri, ela mora lá em Mogi o quê? Da Cruzes. Não é Mogi Mirim? Eu acho que pode ser. Eu acho que é Mogi Mirim. É Mogi Mirim. É no... Estado de São Paulo. Minas Gerais. E ela acompanha a gente também. Ui, vai ter o fogo. Acompanha a gente desde o início. O que é isso? Nossa, que taça senhora, véi. Que top, cara. Que roupada linda. Não, não, não. Pera, pera. Ah, cara, eu quero ver aí. Ó, gente. Ó. Cara. A raça toda. Olha que massa, véi. Ah, a bicha velha botou ela ali também, ó. Podia que vocês se conheceram. Eu aqui com ela, ó. Ó, vamos por partes. Aqui foi o primeiro vídeo que a gente fez... Com o Diegão. Com a tropa. Todos juntos, né? E com o Diego também. Esse Diego Gordinho não tava. Aqui foi quando a gente foi lá pra São Paulo. E na ocasião, a Ana ficou lá na casa dela. Porém, eu e o cara de bolacha, a gente tava gravando. Mas a gente passou lá na casa dela. Que é lá na frente da casa dela, gente, ó. Ó o portão lá, ó. Para de mostrar pra casa dos outros daqui. Vocês podem bater lá, tá? Aqui é o cara de bolacha Douglas Constantino. Esse cara aqui ajudou a gente bastante no começo. Ele parou o canal, mas ele vai voltar a dizer. Aqui as duas catinguetas na piscina. Aqui essa foto foi o último vídeo que a gente fez lá em São Paulo. Juntos. Quarteto fantástico. Essa imagem era top. Aham. Quarteto fantástico. Aqui. Aqui foi a exploração que marcou muito. Foi a casa do barco, né? Que a gente voltou lá e eu fiquei muito feliz de participar desse vídeo. Aqui. Foi a primeira vez que eles vieram pra cá. Aham. Aqui a gente ainda tava meio assim, né? Se conhecendo. É, se conhecendo, sim. Tá meio tímido, né? Um namorandinho, sim. A gente tá casada. Ó, aqui. Lá naquela noção do Jô, ó. O quarteto fantástico, ó. E aqui a galera... Do Chamos. Nossa, com a galera do Chamos. Ó, muito top, rapaz. Lá na ilha, né? Uma raça, né? Sete pessoas. Ó, tem mais ali? Coisa ali? Vamos ver. Tem, que eu vi. Ixi. Ó, ó, ó. Olha na piscina. Você não botou eu ali, parece? Esqueceu de mim? Olha na piscina. Olha só. Não sei se tem sala, mas isso da família agora... Parece que eu não tô vendo eu ali na foto. Isso que aconteceu. Bem embalado. É, quebrava-se, caso. Nossa, que top, velho. Nossa, o bonequinho que ela deu, gente. Ela deu. Na canequinha, rapaz. Ó, nossa, vai ficar muito top ali junto com as outras, velho. Ó. Tem mais ainda? Tem, ó. Obrigado. Vai, Rafael? Cara, eu digo. Ó, muito top mesmo, Prig. Gostamos demais, cara. Ó, eu curto muito esses bagulho personalizado aqui, ó. E a canequinha. Tudo do YouTube, ué? Chama, fi. Nossa, né? É, mas isso aí não é pra ficar babando em cima, não. Isso aqui é pra guardar. Quem baba aqui é tu, babi ronca. Aqui, ó. Fechou, então? Fechou. Pri, de coração mesmo. Não precisava, mas gostamos muito. Ai, meu Deus. Muito top. Show de bola. E é massa que tem a... A turma toda. A nossa turma toda aí que tá ajudando nós nesse crescimento do canal. E vocês também, né? E é isso, rapaziada. Muito obrigado, Pri, de coração, novamente. Tamo junto. Falou. Bora. byayı. różne horas cai, bueno, se você não vai ver.